Eu tenho postura demais, Sinta por e oito, jogo, E manda a casa em paz, aham. De uma boa maneira, Bota gel sempre na cerveira, Fora brincadeira, E Marecinha tem que crer. Oh Marecinha, Vamos aqui, voeci. 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 Vamos aqui, voeci. Mas a mulher tem que pensar nele e o marido, logo levanta a cama e tem que dar razão para o marido, e a tarefa também tem que pensar nele. Esse marido tem que cuidar nele. De mundo vai. Vamos levar o café lá no ar. Vamos levar o café lá no ar? Vai, 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 vai. Vamos, espera. Senhor Deus, antigamente de mundo está feito curar meu banho, mas está falando dentro de alguém que começa a conviver, e tem que colocar o cunho. Hum, paciência própria. Se alguém entra, vai fazer o café para o indio, e tem que ganhar na minha? Caramba, Senhor! Gente, o moco está bonito, o moco está verde. A graça de Deus que dá essa chuva e essa oliveira verde. O mundo, provavelmente, ainda ficava sofo no meio de verdura. Olha, Senhor! Obrigado por toda chuva que eu tenho dado nesse ano. Eu continuo dando. O que nós governamos nesse mundo desgovernado? Que tudo coisa está caro. O meu próprio mundo gosta de mercado também. Só para fazer o café. Com o milho, com o fichão, com o bongolão. Ah, eu acho. Esse ano, o que agora é assim? Ai... O milho está no lugar. Ah... Flor para brincar, boneca para a menina brincar. O meu próprio, você consegue aflamar. Esse ano. Que coisa tão bonita. Minha terra. Nunca tem cor. Nunca tem lá. Nunca tem cor. Nunca tem mar. Nunca tem rato. Nunca tem rato. Nunca nem a casa. Nunca tem rato. Esse cavo ali, costa mariano. Forte cavo verde. Ai cavo da vira verde me. Este era ali. Este era gente sdretto. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como você está? Ah, você é forte e preta. Bom dia. Obrigada. O que é o mundo? E eu sou o meu próprio. Ah, o mundo. Sim, eu não estou falando sobre você. Eu sou o meu nome. Um homem direito, um homem valente, um homem trabalhador. Graças a Deus. Eu não sou o meu trabalhador, mas... Eu sempre tenho razão. Você sabe, um homem próprio não se pode trabalhar. Um homem tem que trabalhar. Eu não imagino o mundo com prata no lado. Eu nunca nunca imagino o mundo. Mas o mundo não é muito quieto. Eu não sou muito para baixo. A minha cacique não é uma novidade nenhuma. Não. Eu era o mundo próprio. Eu era o mundo. Eu era o mundo. Sim. Um homem que sai na rua da Zíbia, a mulher está ronda. Sim, mas não é a minha filha. É que ela pode. Forte, sabe. Mas eu amo a minha cacique de uma mulher que não tem que gostar dela. Que não pudesse ter uma casa para fazer um homem e uma fila do mundo. Qual é a sua cacique? E a sua cacique? E a sua cacique em uma branca tostada? É, eu mesmo. E a minha cacique muito preta. E a minha cacique muito preta. E você vai, como você vai? Catherine, mas... O polo tem a sua cacique preta. Preta. E você vai começar a minha cacique? Olha, meu mundo... A minha cacique é muito boa. Ah, sim? Eu não estou convocando o mundo. É o mundo. Um traidor, uma mulher trabalhadora, uma mulher pilota. Uma mulher que sempre faz isso, sempre faz isso. Que você está esperando. Então você não vai comer? 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 Que menina? Branca? É um preto. Preto. Preto como é? Preto de que ele não... Ai do mundo. Ai do mundo. Quem é preto tem que um branco. E... Nhamuna... Que ele... É Catarina. E não tem pai direito? Nhamuna branca. Nhamuna branca. Não tem pai que gostar dele. Claro que eu sou pai. Um homem bonito. Um homem valente. Obrigado, obrigado. Que ele é Nhamuna. Que ele é mulher que não gosta dele. Bonito. Ai se não encontrar. Ai Nhamuna. Nhamuna. Nhamuna imagina. Nhamuna imagina não. Nhamuna. Que preto tem que um branco. Que do mundo. Que Thirde. Que é muito... Que velho. Que velho. Que velho. Quando você sabe... Zé deia que cantando. Certo? Que quer. Eu sou cantante... Certo? O meu trabalhador é pra falar E pra morrer finca O meu trabalhador é pra morrer finca Pra morrer que o trabalhador é pra morrer com aquele preto ali O forte que eu te brinca O forte que eu te brinca, sabe? Niamuna, não é o nosso papo normal Nós conversamos normal Cala a boca do mundo Mas Deus é Deus é Deus que te acompanha Não é mesmo, Niamuna Mas você não tem que ficar quieto, não? Porque o preto ali sabe? O preto ali é pra morrer O preto ali é pra morrer O preto ali é pra morrer finca Não é mesmo, não é mesmo Não é mesmo, não é mesmo Deus que te acompanha Deus que te acompanha e te dê nosso forte costas Eu estou contente com Caperlina, foi um prazer com você Prazer do mundo Não é mesmo, não é mesmo Não é mesmo, Deus que... É vida Niamuna, não sei que nada Não é só conversa É um conversa normal Caterina Se não eu sei o que é Mas se eu comparo com Niamuna Niamuna, não sei Eu sei lá, não sei Não sei lá, não sei lá, não sei lá Caterina Eu não sei lá, Niamuna Eu comecei... Eu comecei... Eu comecei... Eu comecei com o rosto de atravessar por mim Um conversa normal Um conversa normal Fome, nunca tenho Que está ali a terra ganhar gente E botar um café Botar comida lá na casa Niamuna Amigo, o que é que eu faço, Deus? Amigo, o que é que eu faço? Amigo, o que é que eu faço? Eles sentem a trabalhar, a menina bem O próprio comendo, conversa direto Não perceberam que ela Amigo, que Niamuna está comportando assim comigo? Amigo, o que é que eu faço? Mas o homem é que eu tenho culpa Mulher... Mulher que morre hoje é homem Direto E já está pensando em coisas a mariar Só para morrer a Caterina passa Não é que eu faço Por acaso, a Caterina é a própria Você pode ser mulher segura assim Mulher valente Não conversa com muita gente Mulher Com essa potência de mulher Que é um preto bonita assim Mas pronto É dura que vem Eu vou entrar Niamuna Eu vou entrar Niamuna Eu vou entrar em casa Eu vou entrar em casa Estão purificando com fome E eu vou entrar em casa Eu vou entrar em casa E eu vou entrar em casa Niamuna 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 Espera que não está junto Niamuna Onde? Espera que não está junto Vai junto com Caterina Mas Niamuna O que é que é Niamuna? A nós nunca fazia Eu estava quieto e era a sua mãe. Eu estou com o meu filho. E eu ainda estou com ela. Do mundo, é isso mesmo? Do mundo, e eu ainda estou com ela. Caterina... E o que é isso mesmo? Eu sei que meu amigo é muito rico, eu não estou com a mulher. Você não consegue. Eu não tenho que falar. Eu estava com uma conversa normal. De mundo tudo está começando com o converso normal. Micova mesmo começa com o converso normal. Olha onde que não está hoje. Tem um converso que está para arriba a cama de mundo. Eu sabia que Micova não está assim. Ainda está chamando de Catarina. Boca que falha. Já não sai de frente. Pai Amuna. Você é uma Micova nunca tentou. Ah? E arriba a cama que não está dentro. Juro junto. Se nunca comprou na rua, não está comprando a cama mais logo. Mas espera agora não está bem Amuna. Amuna. Deixa quieto. Vem Amuna. Oxe Amor. Não era que fosse igual. Não era que fosse. Olha o que está passando é azarar mesmo. Mas quieto não é como? Catarina. Vem te trocar Amuna para Catarina? Que dia Amuna? Que dia? Amuna também tem que se confiar. Que dia também tem que ser uma mulher que não gosta. Mas não está com o pescoço ali. Não está com o pescoço ali. Não está ficando tudo direto. Mas não é como se acima. Que dia Sino, que dia. Então olha o pescoço ali. Só olha o pescoço ali. Mas não há muito calma. Que dia estava muito calmo. Com o pescoço ali. Com o pescoço ali em mim. E se torne o pescoço ali em mim. Qual é a mais calma? Como é? Está virgulhante. Você tem razão para ficar com você? Você tem que falar que eu estou com ninguém. Quando você está aqui, eu estou com essa mulher. Você tem que fazer uma mulher? A primeira vez que você tem aqui é a mulher, ela me chamou de Catarina. Catarina? Você tem que falar de Catarina? O café? O café? Mas, meu irmão, é o que ele é que vai morrer, meu irmão. Meu irmão, que tem motivo de eu ficar assim comigo? Que tem motivo, meu irmão? Dentro do foiar? Dentro do foiar, mas é um comercio que não sai nele direito. Canária de grave. Eu morri? Tu não direto? Não. Sai direto, hein? É, hein? Eu não quero aquele cafezinho pra morrer, eu não tenho fome. Sirpe. O mundo, mulher que cresceu, é minha mãe. Mulher que ele me o, o café preto. Nunca sei porque estão no café preto, sim. A vida. Hoje tem um... E? Boas horas. Catarina. Mãe, onde está? Eu não sei. Eu não penso que eu não sei. Um pé. Não, eu acho que está. A ver, Maria. Um pé. Só um pé que é para pôr? Para senhor. E um pé? Que sorte? Você é um pouquinho de apoio. O homem tem que andar com dois pés. Eu sou o homem daquela coisa que é bem. Que oxe é diferente? Que ele pode ser um oxe, mas é mais que um pé. Ave Maria. Crê. Eu não tenho banho bem, se eu vou me apanhar com um sara. Não, não. Eu não tenho a igreja. Para mais um. Mais um? Que coisa diferente? Que coisa muito? Que coisa muito. Que coisa é ele que sai. Que coisa é ele que sai. Que coisa é ele que sai. Que coisa é ele que sai assim? Ave Maria. Que coisa é ele que sai? Que coisa é ele que sai para mim. Que coisa é ele que sai para mim. Porque mesmo eu não sei para mim. Que coisa é ele que sai para mim. Não é isso que eu tenho para mim. Mãe. Estou sem ser assim? Boa tarde. O que é? É que a gente tem que cortar agora. A gente vai segurar uma prison. A gente vai ter uma pereza de sua casa. Então, vai perder a vida. Quando você torna a mulheres no budgetsão, você já tem que dar pra comer um bolo. Faça uma coisa para o bolo. Tem como gente. Você quer ir em casa? Você quer ir em casa? 2 pessoas não vão chegar. Ok, homem! Qual é o nome? Eu não posso. Pantoma é bom. Agora o que! Ok, senhor! Quer dizer, nós vamos comer um pouco de água, mas de água, mas de água, O senhor, se copa com essa metal, você não tem limite? Eu não pago na balança Não pago, mas você não tem limite? Para ficar junto com você, eu posso ter que ver o que é bom E aí eu... Eu não pago na árvore Eu não pago na paga, não pago Então eu não saio com as minhas bombeiras Eu não pago na mão, a milita tomou de ser? Eu não pago na mão, e eu não pago na mão Não pago na mão, eu não pago na mão Eu não pago na mão, eu não pago na mão Eu não pago na mão, o senhor é galinha, é problema Eu não pago na mão, é de vapor na mão Que essa coisa é diferente O que for você ? Não por que it HP persistentido O que é isso ? Não é necessário É demonizante que ela faça O que ele não pode falar porque se fizesse? Mas essa pergunta é por que todas essas pessoas... Não eu as pessoas só que um senhor que fez uma flavônia de pellicatura Compartilhe sua mãe E, dois para teamar Mas o diazinha é sanco A minha família é sanco Nós somos todos? Nós somos todos todos? De mundo? Eu tenho um pai de bebê antes de fazer isso. Você pode fazer isso com o mundo? Ele vai fazer isso com o compras. Ele vai fazer isso com o senhor. Ave Maria, eu sou o chefe do mundo. Eu sou o chefe? Você não é o país do mundo? Eu. Eu não tenho nada de nada. Eu não tenho nada de nada. Eu não tenho nada de nada. Eu não tenho dinheiro para ter as pessoas. Você pode fazer o seu mundo? Você pode fazer o seu mundo? Você pode fazer você chique no ministro da Care methods de fazer isso? Se quer, engano, ele não serei a mulher. Mas ele não tem nada de nada. E os homens perturbavam bocas. Temos caras, drogas e sobraram o seu corpo. Ele faziam o seu coração. Ele fazia o seu coração. Ele não costumava o meu coração porque ele não tinha o seu coração. Ele não cera se não. Ele deve fazer o meu coração? O seu coração não de nada? Que copo? Bombeiro. Bombeiro? Bombeiro do mesmo? Bombeiro do mesmo. Quem é o que alguémsta? Quem é o que? Eu tenho dinheiro de todo mundo que eu tenho dinheiro pra afetar. Faz, não você? Você não quer ir para pagar a sua filha? Não. Eu tenho dinheiro sem as mãos. Serviu sem as mãos? Não ficou sem as mãos na loja. Não. Não sei lá. Eu nunca vi o dinheiro, eu vi uma coisa que é gruco que é gruco. É gruco, pode que é para pagar? Que é para pagar? Não só eu ter dinheiro para pagar gruco. Para pagar gruco. Eu sou bombeiro, gruco que tem a lume. Eu não sou bombeiro. Eu não tenho uma gruco que tem a lume. Então, eu tenho para pagar. Gruco, por isso que você entende que não está dentro da lume. Não é? Você só me paga água? Só você me paga água para ser bombeiro para pagar lume que você não tem a lume? Não, eu também. Não, eu não tenho uma gruco que eu tenho para pagar. Eu tenho uma gruco que aproveite ali. Soma os estalem. Não, não. A minha amiga não tem um testemunha. Não, você não tem um testemunha. Bom, a minha não paga a minha conta. Não tem a minha costa. E os tomeiros com os ganhos dos. Não tem hoje. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele paga, compras, compras. Não. Não tem o que fazer. Se eu não paga, não tem o que fazer. Se eu não paga, não tem o que fazer. A bolsa é magra em cima de mim. Só que se eu não paga, não tem o que fazer. A minha filha... A minha filha paga. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu não paga, compras. A minha filha paga conta e você está se mandando buscando. Então, eu vou te lembrar aqui. Eu falei que meu filho é meu pai de minha filha. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Nós dois compras. A minha carne. Não, para ouvir, ouvir. O próximo que nós batizamos na Cureia, o próximo que eu não batizamos. É a Cureia? É a Cureia que nós batizamos. É a igreja, Cureia, mãe. A minha igreja ensinou a memória. É a igreja? Não, tem outro nome. É só igreja. Nós não estamos vendo isso. Nós que nós perguntamos a igreja, mãe, para nos falar. Nós não estamos falando. A igreja é uma sociedade visível, fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, entrado pelo batismo, governado pelo exílio de pastores. Mas quem fundou essa igreja? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Como é que fundou essa igreja? Andou-se no mundo, ensinou a litrina, empregou na minha estrada, resíduo das almas, pelo caminho de salvação. Jesus, eu acompanhei, porque o grão fica trancado na caixa. Mas eu, como é que eu acompanhei o mundo, compadre? Como é que eu acompanhei o burro? Que é uma maneira de acompanhar com inteligência, de si? É. Homem sabido. A vossa é cada burro, é que está criada. Acabou o burro, que está de pai, que está de casa. Exato. Acabou, acabou. Este é querendo virar para mim. Não! Para a minha benzina, mas chego? É, mas chego! Mas chego! Mas chego! Ou assim, junto com a minha, você está gastando. Que se faça? Junto com a minha, você está gastando. Você está gastando, vai sim para mim? De mundo e meu compadre. É para ficar junto com mim? Quando fome e me bebe? É para ficar escrito com a minha coadeta. Não tem amadra. Você tem que ir para o mundo? É muito fresco. Não, a gente tem que gostar de dar. A pessoa é muito principal, mas a gente não vê não. Eu não sei. Eu não tenho dinheiro. O que é diferente? É isso. Eu não pisei. Eu não acredito que eu tenho dinheiro na terra, não tenho dinheiro em casa. Quando nós juntamos dois dois pais. Eu não tenho dinheiro na casa? Eu não tenho dinheiro na casa. Eu não tenho dinheiro na casa? Eu não tenho dinheiro na casa. Eu não tenho dinheiro para o povo. Porque nós tivemos carvalho. Que foi isso ? Ele tinha um pedido para pegar o gado. Com dois osso. Dois osso. Que tal hora... Não! Não se complica. Complicou. Uma tem quem escolhe. Não será nem vencido para ele. Não pode ser mais gostoso que tenham. E nós te conquistámos. Não tomamos de pé. Por que que? Não tomamos. Para lá em casa,段ol. Você ainda não está tomando. Não, não gosta? Na primeira vez... Não quando é? Como que eu já escrevi para o papel ? Eu só escrevi para o papel e todos os dois convertidos. Exato, eu escrevi para o papel. É uma beleza que você escrevia. Eu não tenho problema. Eu sempre fiz eles. Eu tenho cartão. Eu sou que estamos em qualquer lugar. Mas não, eu não tenho cartão. Não, é homem que você tenha errado. E ele é nosso. Nós temos após a porta com ele. Eu não sei. Eu não sabia, eu não sabia. Não, eu sabia. Catarina, você é piloto? Não, ele é atleta, ele é Lili. Ele é filósofo, ele é filósofo. Ele é com um pai que é uro. Com um pai é uro, mas ele é inteligente. E acabou. O mundo também é tão simpático. Não, mas também a mulher corre comigo. O que é isso aí? Ela fica renta para morrer. Se ele tirou a minha nova, ele vai ter mulher que acaba. É por isso que não esquece de quem era brasileiro, mas ela estava mandando a casa. Eu sempre venho do resto. Não, eu sempre venho do resto. Não, eu sempre venho do resto. Para quê? Não, não falta dinheiro. Eu sempre tenho dinheiro. O problema é que eu coloco. Ok. Está resolvido. Não, eu sempre venho do resto. Não, eu sempre venho do resto. Tudo resolve. Eu vou dar uma tomada, mas eu não gosto muito. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Esse próprio? Você deve fazer para os meus clientes? Não, não é dessa forma. Mas her eles vão gerando quatro anos, Estrela está a brilhar no céu O sorriso não é ódio Não faço não ter castigo no mundo. Entrando um menino que está de ouvir a alegria em Catatia não está perguntando ninguém que está falhando que ele trouxe a mim que está fazendo. Eu vou virar boa tarde. Boa tarde. Eu vou virar essa direita. Estar o homem aqui nos damos. Eu vou virar a boca do fogo. Eu vou virar mais uma vez. Eu não vou virar a boca do fogo. Não vou virar a boca do fogo. Não vou virar a boca do fogo. Eu vou virar a boca do fogo. Eu vou virar um menino que tem para que a dona ali. Eu vou virar uma casa, tudo é casa e tudo é casa. Eu não vou virar. Que menino é como você fala? Não. Eu sou Dimundo. Dimundo? Dimundo não é meu marido. Não é meu marido? Não é Dimundo. Não é meu marido. Eu não vou virar o rio. Não é que ele está a Instancó miro já exabado. Tu é inovar a boca do odio. Ele está a Inovar. Ele está a Const elections. Vocês esperam a Inovar o Anniemundo lá dentro. Não. É o que ele está a member a minha casa. Eu sou de um marido. Não é o homem. Não te digo que é isso meu filho Não é que ele não tenham interrupal de welding. Elder Corano não t'ingustado, mas a gente tem quenumber uma louca. Ainda que deu essa Mal لمundo. Tem unshym marido? Dimundo? oi! são nós de um homem de um homem, um diabo de onde? o cara é que Deus quer dizer e que a mulher está em amor eu não quero dar para esse planeta mas a semana do mundo é que Deus quer dizer o que Deus quer dizer? é que Deus quer dizer não, Nossa Senhora humana eu não quero, diz paciência Que liguei ficando! Diga papá! Papá, diga! Canto tempo, papá! Eu não, quanto tempo, põe e vou descurrar isso, mas que liguei aqui, ele muito. Papá, só vou lá, se tu tira de mim, papá. Só gosto ainda, gente. Com dor... Com dor, tudo como-se. Um abraço, papá! Eu recomendo sempre a morte. Cadê o café também, não? Só dor. Só dor, quem tem? Não. Mamã, cinta, cinta no comércio. Não, cinta, não. Cinta, não. Não, a minha dor, quem tem dor na caixa, dor na cadeira, não. Põe, não, não cinta um pouco no comércio. A minha mãe vai ficar secado, se a minha próxima está ali. Se a mãe fosse um cafezinho? Trouxe a minha mãe para lá, papá. Que é a minha mãe, papá? Que é a mulher que não crê que não gosta dele. Põe, desce. Boa mulher. Ele dá a resposta primeiro, eu não vou fazer café, sabe? É. Não cinta, não cinta. Põe, eu moro na caixa ali, põe. Eu moro na caixa ali. Põe, eu moro na caixa ali. Mas papá... Põe, quanto tempo no mundo? Onde você mora? 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 Tem 네, tem brakelo? Eu diria um angústia! A mim também. Mas para morrer não me mandou nada não. Mas para mim, você ganhou com moral e isso AmaTona não foi meu dia- Onde você mora? Para morrer, papá. Então todo momento que eu acabar jogado né? Mas entra dentro daquela coisa, é só tomar dinheiro. Então, nada que você vai trazer na rua, não é isso? Nada? Não, não vem pra terra, não vem pra mar. Se vem pra mar, não tem nada. Ou se não tem nada, o dinheiro está muito. Mas, papai, não tem os teus olhos, papai. O cabelo vira branco, papai. Não, é muito branco, não. Então, tem dinheiro que não tem para trazer, papai. Não, não vai dizer, está com merda, ou membro, ou merda, ou coisa assim. Não, é estranho, cabelo que é espenteado. Olha, trança, papai. Papai, você não mora, você é mais que eu. Não, em português, eu não moro, eu não tenho que trazer nada. É. Hoje, meu trança é muito adentro, que é cá, ali? Hoje, um menino também é basofa, moço. Com cabelo em cima de mim. Só nós que temos dinheiro, temos cabelo de nada. Ele é certo, tem razão. Não sabe de quem? Um menino de cor verde, que é o Lula. Hum! Amor, tá falando de Lula. Aí, eu moro lá, pois não tem papisu. Sim. Tipo, o amor de nós, não precisa chegar banco, ou caixa, são nós trãs e te peou, tá falando. Que os gentes lá têm dinheiro. Gente, esses dinheiros são. Mãe, papai, meu? É, nós, quando está trabalhando na empresa, a Bica. Papai, meu celular. Maque, é Bica, não era era. Bica, assim. Mãe, eu não, eu entendo com você. Eu recebi a minha curada e o café que queima. Nhamuna, quer café? Tem ninguém que toma café. Não vai forrar café. Mas papai, é alegria estar na olhinha aqui perto. Não, isso é muito bom. Moço. Nunca tem coração, mas a alma é sacada. Graças a Deus. Graças a Deus. Caminho longo, me manda. Não deve estar cansado. Lê de que é coisa. Lê de fazenda que vem. Lê de trás de muito graciosa. Malure what? Tanto eu, quando queira, a gente vai morar. Mas amando para pegar. Não vai morar em casa. 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 Nem nós temos que vermelhas com os caras. Mas nós temos que vermelhas com os caras. Nós estávamos a boca. Na hora é como morrer. Já vem lá. Lê de quem eram por onde morre. Lê de quem era minha filha. As pessoas não eram a sombra. No homem amém, porque amamos embora. Minha filha não gosta. Um grande tirão também. Mas também não gosta. Mulher de que as bestas também. Eles gostariam de comer coitado. Minha era sempre mentira. Enquanto a sua mentira, vou ficar lá. Eu gosto de sua herança. Vou ter a reparação de mentira. Eu sou carado. Então vai e conta mentira dentro do mundo. A mim? Trabalho na empresa mentira. Eu tenho 64 anos. Mas o dinheiro que faltava. Se você tiver conta mentira, você vai lá. Mas também vai faltar uma hora. Quando eu moro para a segunda hora, depois me noto. Ah papai, sempre que aquela história. Não. A mim é dura pra mim. O resto é dinheiro que fica na banca. Você é um computador. Você mora. Não, não tem tempo. Eu moro. A mim fica preocupado. Não, a mim mora. Lá no cemitério. Algum cobre? Fresco. A mim vai. A mim fica dentro do meu sol. E me torna bem casa. Sim. Eu jurei. Estou com o flanque. Se eu torna bem. Eu me torno. A mim fica dentro do meu sol. E me torna bem casa. Não é uma coisa que ela sabe. Para alguém dele estar perfeita ou? Alguém dele estar perfeita ou não. Eu sei linguarada. Mas que tem nada a fazer comigo. Porque o meu de mim está fazendo nada. Para o meu de mim está carregado. Carne terceira. Eu trabalho no documento rosso. Esse que está limpo. Esse que está trancado na rua aliante. Está a morrer. É por isso que ele não está com vida. Ele é imune. 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 Mas também o que eu digo agora. Deus está com vida com saúde. Para deixar. Para a mulher é a primeira que vou para morrer. E a mulher é a peça que ele tiver mais. Que é crescita. Mas que o papá será um bar de um bensiso daqui? Mas o maior que a mulher é a peça? Com a mulher é a peça. É? Para morrer o que a mulher é. Eu tenho coragem. E não sou meu homem. Não sou meu homem valente. E não sou meu homem. Eu sou meu homem valente. E ai meu catarante, meu irmão. Então já papai. Se dá um um e o outro venda, você vai sair daqui. Exatamente, papai. E o pai está na casa. Não, bom, é o que eu quero fazer não. Ele é ferro, pedra, que vai por aqui. Um café que você espera de que horas? Café está aí. Uma mulher, uma mulher, uma mulher, uma mulher, uma mulher. Agora você vai. Ande, a gente bem sirve. Não, quando a gente vai sirve, a gente não sirve. A gente trabalha muito incrível. Bem sirve. Quer um café que a gente vai entregar? Ei. A gente fala que a café já vem com o sumo. Não tem nada. Não, porque a gente tem problema. Não, o problema é a gente que está engolindo. A gente está engolindo, não. A gente está bem com o sumo. Acabam com três bolachas e uma estrela. A gente vem com o rabo para o menino. Põe para o sul. Como a gente tem tantos cabelos de fita e cera. A gente vem com três. Para a gente vem com quatro. A gente vai desforrar o próprio. Desforrar o não. Olha, aquele que a gente está no fim de mês. A gente vai olhar para o cume. Cume. Aproveita. Não. Aproveita não. Se a gente vai ocupar a gente, a gente vai comer cabra. Não. Não é boi. Não é boi. É por isso que não é boi. Minha filha. É sempre boi que arranja com ela. A gente sabe bem ver ela. Põe a minha cabela. A minha coisa que a gente está fazendo. Minha filha para tratar com ela. Penda com ela direto. Para tratar com ela. Para tratar com ela. Para tratar com ela. Como dentro do nosso filho, a gente está claro. Mas a gente é mal criada. A gente vai conseguir muito. Não é boi. A gente vai conseguir muito. A gente vai conseguir muito. O Antônio diz que o Eirimundo é. Eu conseguir muito. É. É. A gente lhe usou duas péras. Eu perdi no mundo. Hoje. Ou a crema fosse para a pele de peixe. É por isso. É que atrevimento que a gente está ali. Não está vendo dentro da minha casa. Não está vendo aquela broça. É por isso. Que a gente aproveita a gente. A minha camada. Não. Eu fiquei de camada. Ela está perdendo para diante. A minha camada foi sem mexer. E a camada ficou acima que chame aqui. Cruxarar banho. Ainda bem que você está desgraçado, se mãe, aqui você está riva do mundo, está para riva ou para baixo? É, para baixo o mundo me enterrado. Ainda não vai virar de maior rima, mas para o povo de goza, macho. Não dá nem goza, nem o senho a goza de porta para fora da minha casa. Pão virando a minha casa, com as setas e desaforros. Olha o mundo, vem até derrubar ali. O que você passa? O que você passa a lição? Um café que trazemos, metemos no ramoque, mas mandamos no testão para comer, mas hoje não chegamos à frente. Olha meu pai lindinho, eles desaforraram, não é mentiroso? A minha casa conta mentira, não pode contar assim. Mas também a minha mulher, desaforraram, então eu estou contando. Não sei... Couple isso. Se nós conseguirmos fazer isso, há mais barco, está muito lado. Há mais barco no jardim, porque elas então não são ruins. Não sei o pai. A minha mulher é expecida, uma mulher que quer e gosta, a mulher que quer fazer essa coisa, que nunca saia com comida. Pra alimentar, pra lhe fazer algo. Se meus filhos são valentes e homem direito, forte, e você tem um homem rico, é graças a essa mulher! Aí a mulher tem caro, no povo! Ei! Tem que sair! Não, eu não estou forte. Não, eu não estou forte. Eu não estou forte. Mas quando eu não escolhi mulher para ficar forte, eu não estou forte. 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 Ela está magra, mas tem fome. É falta de comida. Hoje foi uma alegria. A gente, vontade de dar um abraço. A alegria para que uma mulher venha a mim. Mas eu não acredito, papai. Se eu há tempão, na desordem, dentro da casa, com a minha mulher, papai, a minha família é forte. Eu creio forte com a minha mulher. Eu não estou forte. Eu estou forte. Eu estou valente. Obrigado por mim para o meu mundo. Mas também, eu respeito a mulher que escolhe para ser uma mulher para vir à terra. É para respeitar. É para respeitar o próprio mundo. Eu não estou forte. Eu não estou me acostumados. Eu não estou forte. Eu não estou forte. Mas eu estou forte. Eu não estou forte. Eu não estou forte. Porque eu estou forte. É para mim. Papai, eu vou ensinar para ele que eu não aceram. De ninguém. De nenhum homem. Então, eu não tenho que me aceitar. Então? Eu não tenho que ir à terra. Mas eu respeito a mulher que não tem dentro. A mim tanto, cada homem que está na roça não te manda para um grote, não me conta quantos grotes que está ali. Eu quero dar mais um, dois, três grotes. Três grotes? Só uma mulher, só uma fatada que está na noite. Bom, papai, eu vou me cuidar. Não, a mim? Eu vou me cuidar para morrer. Converso, isso está virando demais. Para não ter guerra, para não ficar inimigo. Eu vou me cuidar para morrer. Eu vou crer em uma mulher, mas a minha mulher não crê. Eu vou crer em uma mulher. Mas hoje, eu vou bem para a minha briga. Eu vou desrespeitar a mim, de fora do mundo. Eu vou trabalhar em uma empresa. Eu vou ficar fracos, eu vou com a mulher, com a mulher. Eu vou fazer isso aqui, porque eu vou deixar o que eu permito. Eu vou deixar o que eu permito. E se puder, Eu vou fazer isso aqui. Assim, essa senhora fica com ela os dois, que vai faltar, que até faltou. Toda vez que comecei com essa bafa, na rosto, o meu que manda aqui pra Nadelgo. Pra moda de mufino. Um comendo de mufino, ele só com o rosto. Nadelgo só vai faltar. Ele fica assim, mesmo ali. Bom, a minha mãe nunca mais, nunca tá contra junto. Assim, contra minha cunha, não pode falar companheiro, um bom dia, uma boa tarde. Mas a minha cunha, não pode falar companheiro de merda. Ele é o pai próprio. Minha Moura! Desculpa, minha Moura. Desculpa. Desculpa, eu quero passar aqui. Eu quero passar aqui. Oh, te decepção. Oh, ai, oh, ai, oh Oh, ai, oh. E para todo mundo muda de ans. Que si não tem medo de nosso corpo. Eu não vi da nossa cabeça. 會 ter direito mais do que nós. Oh, ai, 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 ai! Ai, 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 ai. Ai, de saber também... Oh, o mundo! Oh, minha porca! Minha porca não tem a comida que você come. Não tem a água que você bebe. Não tem que saber o que você faz com minha porca. Para morrer com você. Em cima das tribas. Não tem que cuidar de tudo. Mas minha porca é triste. Você está pegando, amor. Você está ajudando com os nossos filhos. Boa hora! É, mãe. Eu vou com a ligação. 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 Levante. A gente não envia a ligação. Agora é sempre contra-b藩? Não faz contra-bohl- Jahr. A gente que emagreia tudo. There você vê. A gente mas dá um terror da gente. Não dáia minutos. A gente não vê mal visto na minha Brasil em casa. Não tenho a enterradas-by. Caterina! Eu não sabia se tivesse uma tortura. Meus maus... Ao lhe都是 porco de abdaios. Ele está tão feijando. De onde está mais 준비ada. Ele está passando a garotinho e ir às capitais. Jaber não fui so prontos. Pernão, a gente é tão plantas. Tu és amare! Tu és amare! E o dois? O dois? E o dois? Como Deus traz a意思? Deus traz a意思? O meu Deusakovê me faz com os novos entendimentos. Quem é o mundo? Ele se f affects! Ele faz com as pessoas? Ele faz com as mulheres! Ele faz com as pessoas! Você faz com as pessoas? Você trabalha! Você vai. Você vai pagar! Não pode dar a sorte de um pecado, não pode dar a sorte de uma foto. É uma campanha de gherinha, não pode dar a sorte de um pecado. Estes que você vai dar uma campanha de gherinha? Ai, ai 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 ai. Pareketo, você não sabe que não está. Pareketo? É para quieto! É para quieto! Socorro! A minha trabalha depois! Oh, cita rainha de azar! Kebujata? Kebujata! Kebujata! Eh! Caterina! Caterina, já está? Di Mundo, já está! Trabalho feito, Caterina! Di Mundo, não vou dar tempo para preparar o café! Está mesmo, Caterina! Mano, não está na rima, você está tomando. Obrigado, Caterina! Eu quero acompanhar ele! Ai, Di Mundo! Caterina, trabalho feito! E quando a gente paga? Quando a gente paga, Di Mundo? Só 950, escuro! Di Mundo, ainda não há mil escuro! É! Mil... Não quer um conto! Um conto, sim! Um conto, um conto! É! Que a minha seira, me troca! É! A minha mãe que prende o futebol! Di Mundo, já não vai virar nenhum! A minha mãe que prende o futebol! Hoje, quando a gente entra, A mulher nenhuma tem um bom homem! É uma mãe que prende o futebol! Para tudo boita! A minha mãe ainda é tudo boita! Só um pouco que você entende! Não tem esse assunto, mas... Não dá para nenhum! Ok! Não tem nada! 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 Ah! Farte de um contente! A minha mãe gosta de ficar! Fica direto! A minha mãe! Ai! A minha mãe! A minha mãe! A minha mãe! A minha mãe! E eu! A minha mãe! A minha mãe! A minha mãe! Eu quero passar! e no todo o meio calma, é a gente limita o tamanho você tem quedelar o tamanho então esse é o tamanho não são beleza não é... não é a carma não tem nada eu diga a carma os grandes não tem quedelar o tamanho então é o tamanho é a carma tá na carma é a carma Eu sei que não é imundo, é porco, é porco que nem você está comendo a catanada. Não é imundo, é porco, para cápa, para imundo, para a minha porco. Para cozinhar o comicha. Senhora, você é porco comicha? Ainda não tem o rosto. Não, senhora, comicha? É imundo, cozinhar o comicha. Deixar o porco maltratado. O porco está comendo a catanada. Senhora, comicha, calma. Não, senhora. Não está resolvido nenhum problema. Põe lá. Catarina Furtado. Sim. Você está morto? Na chandorta. Ah, chandorta. Sim, senhora, chandorta. Eu sei que é piada que tem... Boa tarde na esquadra. Chefe? 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 Você gosta de que você está mandando a pancá-la-boca para morrer? Mas você está mandando ali? Sim. Senhora, eu me planejava para a minha espera. Chefe também a monitorizou de problema a minha na esquadra. E eu que é chefe? Sim, amiga é chefe. Eu sei que você passa. Senhor, o problema é o seguinte. A amiga Catarina. A mulher trabalhadora. Não se fosse quase tudo custa. Não tinha um porco. Ninguém tinha que ir. Não tinha um porco. Então... De mundo só está passando. Foi de mundo. Para mostrar a alguém. Que serve capa porco. Para a pancá-la. De mundo está falando. De aquele assunto. Eu vou entender. Eu não confio. Não é de mundo. Para morrer a trabalhar. Não. Me dá de mundo um porco para a capa. Nunca sei o que fazemos. O que fazemos? De mundo. Cossinha um porco com o Michel. Chefe. Como... Cozinha um porco com o Michel, chefe. Com a cimenta e a corda de argandia. Silêncio, na esquadra. Sim, chefe. E o que você quer para não fazer? Para não tomar medidas? Ou para não fazer alguma coisa? Senhor. Nha pouco, eu serei tal na chão. Que você come. Que você bebe. Senhor, você está de olho. Bem de mundo. Ou para pagar Nha pouco. Ou para fazer o que você fazes. Justiça não está fazendo com a minha mão. Medida não está tomando. Cabeça fria não está resolvendo o problema. Não está esperando. Nha batata andares, Nha batata andares, Nha. Numa rua a que iniciativa que não está tomando. Que esse tipo de problema. Senhor, eu não tenho várias pessoas também de também reclamam de que situação. Nha batata. Nha batata. Ele está morando em Tchandorta também. Tchandorta, não sei se ele está na esquadra. Se você conseguir prender ele, pelo menos, se pagar um pouco, eu te agradeço. Você está resolvido. Ouve ali, seu chefe? Sim, chefe. Você tem que tomar uma medida de prevenção ali. Olha, põe a camarada, rapazes, toma carro. O escândalo do mundo é o único que está, para comparecer na esquadra. Sim, chefe. Muito huracro. Sim. Obrigado, chefe. Para morrer com tudo. Então, você não vai buscar gajo? Sim, chefe. Eu não tenho manduco para comer. Eu vou também. Só vou te esquecer. Você me acordou hoje? Não, vamos lá, chefe. Muito rápido. Emergência. Alguém está à fronta própria, mano. Para mim e do mundo. Para o seu. Para o seu. Para o seu terra. Para o seu mar. Para o seu rocha. Para o seu mar. Para aquela porca. Aquela porca era aquela senhora. Aquela porca magra. Sem desculpa. Trivemente na parte. Trivemente na parte dela mesmo. Mas agora, eu não estou a ir em sua esquadra. Eu não estou a ir ficar contra. Mas, ouvimos ali. A esquadra quer te inflar daqui. Para morte agora. Para hacked. Para hacked. Para hacked, moleque. Para hacked, chefe. Sr. Agente, Sr. Agente! Agente não, chefe! Vamo, ele é mítico e tamada! Lá que tem agente, é chefe! Não passa! Não larga, maluco, não é? Não é? Minha irmã, nunca diga a porta da esquadra, irmão! Ou se muda a diga? Trocar um porco! Porra, Sr. Agente, não... Oh porco, oh porco! A gente não é chefe! Não passa, não é? Mamita... E o lixo! E o tá chorando lá! Sr. Agente! Não! A gente não! Chefe! Sr. Agente, não é chefe! Que tem... Chefe, chefe e chefe! Chefe, chefe! Chefe, chefe! Então não calha, não é? Se calhar, não é? Te esquadra, não é? Não, não calha! Não, não calha! Se não, eu ia dar o fogo, olha-se! Não, não vai! Mamigo, aquele porco! Não deixa ele ir na munga! Porca, tá magra! O porco, oh magra, tá magra, não é? Lá não tá vendo ele ficar com! O que é que tá magra, não é? Minha irmã, nunca diga a porta da esquadra, irmão! Que tem de mundo, que tem de fora, mundo! Não, não vai! A gente não faz mim que é de mundo, irmão! Não, não calha! Minha mãe! Senhora, então calma, que a minha mente fica agitada, não tá tomando iniciativa? Calma, não está! Tem uma senhora que eu escatou a minha mente, turma! Calma, não está! Quem me preocupa? Minha porco! Minha porco deve ficar assim! Aqui está o lado, chefe! É! Chefe! A boca flama mesmo que é chefe! Não, nem flama mesmo que é chefe ali! Eu só tô tendo a pôr na grana, não problema com o chefe! Ah, então é senhor que é senhor do mundo? Eu, que é próprio do mundo! Ah, não chinta! É que ele é próprio do mundo! É, Catarina! Oi! Quem tem Catarina, irmão! Catarina é de vergonha! Ele é de vergonha! Ele é de vergonha! Ele é de vergonha! Senhor do mundo! Sim, chefe! Eu te confirma! Mas eu mexo no porco de senhora! Bom, senhor chefe! Eu nunca sei o que é senhor, Flávio! Mas eu, senhor de Tchumã! Para me ajudar! Eu sou um homem que está fazendo tudo o que está na zona! Eu, dez assuntos de capa porco! É uma coisa normal para mim! A minha senhora ali está batalhamento! Está chorando! Está pedindo, por favor! Que para me ajudar com esse porco! Mas, senhor chefe! Se fosse senhor também em nenhum lugar! Eu está fazendo a mesma razão! Nho! Me canta um chica! Lendo porco de senhora! Nho! Porco! Porco estava magro! Mas tão magro que eram pernas daquele porco! A minha senhora não é o que está pegando aquele porco! Chefe! Se a mamã está batada com o cujo, não tem aquele gordo! Está batada com o cujo! A minha batada com o cujo, só na gorda! Batada! Batada! Son na gorda, chefe! Então, portanto, se que fosse assim, o porco está morto! Deus que ajuda, eles sonam gordas! É assim mesmo? Senhor chefe! A minha senhora não me chamou de mundo para cá para um porco! Não faz o mundo se conselha quem tem que ter porco de cá para um porco! O que é que eu sabia de cá para um porco? É que eu tinha que ter barba! Para que homem saiu de cá para o porco? É de mundo! A minha porco estava magra! Mas é por que eu ia beber! O que é que ele devia dar uma cocuja? O que é que ele devia dar uma cocuja? O que é que ele devia dar uma cocuja? O que é que ele devia dar uma cocuja? Eu não consegui porco com mim! Sim! O que é que ele devia dar uma cocuja? O que é que ele devia dar uma cocuja? Não está, senhora? Não está com preços de porco ou não está com o senhor do mundo? Eu não tenho dinheiro para o porco! O que é que ele não está resolvido? Os senhores que aprendem, eu não tenho como fazer! A iniciativa não está tão fechada, eu não estou comprando o porco para a senhora, mas está não se o senhor do mundo está pagando porco ou não está com a medida de qual? A minha porco custa cinquenta conto! Cinquenta conto! Cinquenta conto. O que é isso? Cinquenta conto em um porco. Senhor do mundo, uma coisa que não está fazendo. Não. Chefe, não estou nos prendendo então. Cinquenta conto? Você tem dinheiro de pagar em um porco? Cinquenta conto. Gasta muito com um porco. Você é o chefe? Sim, chefe. Põe um gajo na cela. Põe na cela. Estou preso. Estou preso. Estou preso. Estou preso. Estou preso. Estou preso. Nós temos um porco. Nós temos razão, chefe. Estou preso. Você tem uma pergunta. Você tem uma pergunta. Você tem uma pergunta. Nunca mais você tem um porco. A muito rápido. Entonja, você vai me dizer que a senhora, você vai nos porcos. Obrigada. Obrigada. Todo direito. Este é meu porco, eu tenho uma pergunta. Sem dinheiro, estou preso sem dinheiro. Estou preso. Estou preso com você. O segundo eu vou fazer isso. Você vai agir, criolina ourowse. Tem esta que vamos fazer. Nunca mais. Nunca mais. E a mulher! 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 O que você disse? Eu moro de mundo, minha mãe! Eu moro de mundo, minha mãe! De mundo, de mundo de meu! Com Catarina, minha mãe! Polícia! Eu pego de mundo! Com Catarina! Eu pego de mundo! Com o pai, eu vejo a porta! Eu vejo a porta! Oh, minha mãe! Oh, meu Deus! De mundo com Catarina! Oh, minha mãe! Oh, minha mãe! Oh, minha mãe! Olha o sapato! Olha o filho! Olha o sapato! Oh, minha mãe! Oi! Boa tarde, senhor! Esquadra, boa tarde! Mestre, o que aconteceu com minha marido para o meu cumpadre? Foi o mestre ali na esquadra! Senhora, e a chinta? Não, e a chinta sim! O marido é morro de mundo! Senhora, e o marido chama de mundo! Ah, disse a senhora do mundo? Sim, senhora! Ah, o marido mexe com porca! Não, ele é porca! Sim, famosa! Mulher que está atrás de homem! Com o primeiro tiro é porca! Mas de mundo, eu falo ele para gastar de Catarina! Mas ele está hoje! Não, senhora! E de mundo? É que eu mexo com Catarina! Eu mexo com porca de Catarina! Aham! Aham! Eu vou a mim pensar! Eu me mexo com Catarina! Que hoje provam até pensar em arrumar a sua alça plástica! Não, é porca de Catarina! Que Catarina dele é capa! E eu é capa! É capa mariar! O esposo! Houve um conflito! Catarina vem aqui! É uma porca! Está retário! Com dor! Não está conseguindo fazer nada! Se o senhor do mundo está conseguindo pagar porco ou para ser prendeiro! Quanto que é porco? Porco 50 mil escuro que a senhora Catarina falou! Que ele é porco oposto! Eu nunca sei! Se o marido tem condições fracas, então eu prefiro entregar a cabeça! Agora é para nós... Para nós... Mas senhora, olha! Que tipo de medidas que você não toma com o marido? Aham! Ela é lá! Dentro lá! Que ele é... É mestre advogado! É! Está mestre advogado! Para o advogado! Para você morrer que não está fazendo esse tipo de... O que você pensa? Mas 50 mil escuro não está pagando! Não está pagando! Não está pagando! Não está pagando! Segunda feira... Não está pagando! Se você está resolvendo... Se você está resolvendo... Está... Está resolvendo isso! E eu vou ver um advogado para o povo... Ou se você... Está... Está... Está revogado para o marido! Mas você está ficando três dias ali! Está ficando... Para o Flávio... Ele vai largar a cabeça de Catarina... Ou deixá-lo um três dias ali! Então você está prende! Agora está tranquilo! Você tem que cantar! Está feita! Está feita! Chegou é certo! Nunca pôr ele! Nunca pôr ele! Não! Nesse momento ele nunca pôr ele! Mostra a minha pôr! Senão... E aí... Mais problema para nós... Que estão no... Serviço na esquadra! É... É para entrar na janta! Ou não está na janta ali? Ou não está na janta ali? Eu pôr ele passa assim... Eu creio está atrás de janta... Eles podem... Não estou amor... Não está atrás! Então... Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Arribogado no topi! Até logo! Muito obrigado! Ok? Com licença! E aí... Chêf! Ele tem o meu marido... O meu... O meu... O meu marido de senhora lá... O que tipo? Mas sim! O que tipo? O tipo? Chefe! Eu tenho que fazer o meu serviço! Chefe! Chefe! Que calor! Chefe! 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 Não aguento! Chefe! Silêncio, um dos quadros. Mosquito, chefe! Mosquito, chefe! Não aguento, eu sou uma mulher que aguenta. Chefe, não mato! Não mato não! Não mato não! Chefe, não mato, chefe! Senhora, a gente... Eu tranco o gás lá de selo. Ainda mais com aquele cheiro, um camarário, eu sou uma mulher que está atuando. Trancas de selo. Vem para já, chefe. Oi, mãe. Oi, mãe, chefe. Chefe, não mato. Chefe, não aguento, chefe. Ah, ah. Vá, tem uma visão. Amo, bota a poupa. Bota a poupa. Que é a hora, não sou gorda. Gosse, não sou magra. Dimundo! Olha, mãe. Mãe, não é pouco, tu veste? Dimundo! Catarina! Olha, mãe. Não, Catarina. Olha, mãe. A vontade mata, gosse, diabo. Susto do inferno. Bom dia. Bom dia. Como que está? Está direito. Estou de mim? O que quer dizer? É o mundo. Olha, mãe. Com você, mãe. Me cubou? Hahahaha. Carter! Hahahaha. Outra vez. Hahahaha. Carter, o capilar é o mim. Ok. Mãe, mãe. Qual é o problema? Eu não falo. Eu não falo. Eu falo. E... eu falo. Eu falo. Eu falo. Que mal, Caterina! Ana, tu fica fichando! Quando eu chorar, não. Se eu me interconsejure, eu vou fazer mais pouco. Depois de uma svelte, eu vou atrasar.